Você bota aqui o alimento, armou aqui uma forquilha, aí você vai cavar aqui o buraco, ela é subterrânea, cavar para poder botar a peça, você vai colocar aqui a peça, cobre ela, para o javali não ver, armadilha você pode estar usando pessoal, para javali, paca, cutia, das daqui pessoal, quando eu armo ela, eu nunca fiquei sem pegar um javali, viu? Você pega a mufra, deixa certinho, coloca aqui a forquilha, firmou bem, firme bem para não girar, porque com a força do animal ele chega e puxa de uma vez, aqui eu tenho um gatilho, vem por baixo, você bota bem em cima da pontinha, tiver certeza, botar aqui, você usa um cabo de ar para javali, viu pessoal? Esse aqui é só demonstrativo, aqui está armada nossa armadilha, para javali, não esqueça de fazer cercado pessoal, impor, para que a caça não venha por trás e roube, e assim você não pegou a caça, chegou, ela botou a pata aqui dentro, com a boca vai puxar o milho, vai soltando lá, ou então vai mexer do lado, quando mexer solta o gatilho, assim fechando sobre sua pata, sobre sua cabeça, assim ó, pessoal, com muita facilidade.